Um invasor entrou na minha casa às 3 horas da manhã Eu estava sozinho, tranquilo Mas quando eu percebi, ele já estava lá O monstro com os olhos estranhos Eu recebi a ligação da polícia Falando que o terrível monstro está solto E eu preciso sobreviver a ele Só que são 3 horas da manhã E ele tá louco pra me atacar Pra isso eu vou ter que verificar as câmeras E me esconder quando aparecer Somente se eu sobreviver Eu vou poder descobrir o segredo A fita secreta Que explica tudo A origem do monstro Será que eu vou sobreviver? Fique até o final do vídeo pra descobrir o segredo Da fita secreta Você que tá assistindo esse vídeo Será que você é preparado? Eu tenho um desafio pra você Você consegue deixar o like e se inscrever De olhos fechados Tá valendo agora Vai Like e inscrito Eu não consegui Comenta se você conseguiu Cuidado com o invasor Eu não acredito Eu estou sozinho em casa E tem nada mais, nada menos do que Um monstro a solta Parece que vai dar tudo certo Pelo menos a minha casa é segura Ela é cheia de câmeras E olhando pras câmeras eu posso ver O invasor Que que é isso? Você quer me matar do coração, Bacon? Fala, bisnaguinha Lembra de mim? Senhor Bacon frito na área Estou aqui pra você não ficar sozinho com o invasor O que que você tá fazendo aqui? Eu achei que eu tava sozinho Calma, Betão do Feijão Tá muito amostradinho É melhor não gritar Porque o bicho tá solto E querendo entrar no quarto Usa logo esse telefone Pra ligar pra polícia Pode deixar comigo Eu atendo esse telefone Mas eu vou precisar tomar cuidado Porque aqui existe A consciência de sua localização O monstro vai saber Onde eu estou aqui na casa Se eu deixar o telefone tocando Ele só vai escutando E se aproximando Pra chegar até o meu quarto Também tem um nível de ansiedade Sempre que eu apago a luz A minha ansiedade começa a subir Porque eu fico com medo Eu não sei o que que vai acontecer É... É... Eu tô com um pouco de medo Acende logo isso Betão, eu tenho medo do escuro Ainda mais que esse monstro tá solto E vai invadir nossa casa Mas eu preciso atender esse telefone Tem alguém me ligando Será que é o invasor? Só que primeiro É melhor eu ler esse livro Aqui tem o tutorial O telefone vai tocar algumas vezes E eu preciso impedir Pro monstro não me achar Se a consciência do monstro chegar a 100% É meu fim Preciso ficar de olho na ansiedade Cuidando das luzes O intruso começa do lado de fora Mas depois ele vai entrar no meu quarto Eu vou precisar olhar as câmeras Pra impedi-lo Eu preciso apagar as luzes E me esconder no armário Se ele entrar no meu quarto Ele pode também entrar pela ventilação Se eu ouvir ele se rastejando É melhor eu apagar as luzes E me esconder E tem chance de ainda ter problema Com a luz Eu vou ter que resolver aqui Na caixa de fusível Eu não tô preparado pra isso Nubizinho Mas é melhor eu atender esse telefone Isso é um aviso oficial do departamento de polícia Nós estamos recebendo denúncias De um criminoso que está na sua área Infelizmente o serviço de telefone Vai estar fora do ar Por alguns momentos Aqui está alguns passos Para sua segurança Se você estiver em perigo E o intruso estiver Esconda-se E não ande pela casa Fique no quarto E espere o intruso sair da casa Se o intruso Estiver Então É melhor eu ir Espero que você esteja preparado Para o intruso Eu não tô preparado Acabou de dar um problema Bacon Eu preciso ler o manual Pra resolver o problema Mas Ah Eu vou ter que resolver o problema do fusível É isso Eu tirei aqui o que tava Com o problema E agora eu preciso trocar o fusível Que tá na caixa Eu preciso ser rápido Antes que o monstro apareça Vai, 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 vai Resolve Resolve A luz tá funcionando Só que agora é melhor eu verificar As câmeras Eu tô exatamente No você Eu posso verificar Onde é que o monstro tá Ele Ele tá na câmera 1 É na porta da frente E Ele saiu de lá A câmera 8 tá com problema Eu preciso ver Aonde ele foi parar Aqui tem várias partes Tem o meu quintal O corredor A ventilação O porão Que tá apagado As escadas do porão Que tá chiando É Rua Porta da frente Onde é que ele tá Eu tô ouvindo barulho Ele tá no corredor Eu vou precisar apagar a luz Bacon sai daí Sai daí Eu vou ter que me esconder Eu preciso me esconder agora Aqui Rápido O problema é que minha ansiedade Vai começar Eu esqueci do telefone Bacon Você vai ter que se sacrificar Para o telefone Bacon Betão Me tira daqui O monstro tá aqui O bicho parece Um cão Chupando manga É muito feio Meu Deus Vai chegar em 100% Ele desligou O bacon O bacon desligou Mas o monstro tá aqui O bacon já era A minha ansiedade tá muito alta Será que ele tá aqui? E agora? Sai Sai daqui Ele me deixou em paz Ele foi embora Eu ouvi Eu ouvi Ele foi embora Eu preciso sair Agora ele foi embora Eu tinha saído antes da hora Eu preciso acender a luz Ai Meu coração A ansiedade ficou muito alta Eu sou o pior Para cuidar dessa casa O telefone Eu preciso desligar Antes que o monstro saiba Onde eu tô Desliga isso Por que que minha ansiedade Tá subindo? Era pra ela diminuir Eu vou verificar as câmeras Para garantir Que ela vai diminuir Eu preciso encontrar Esse invasor Ele tá tentando invadir A minha casa Meu são 3 da manhã É Tá Agora todas as câmeras Tão com problema O que que tá acontecendo? Deu um problema Deu erro Eu preciso consertar É melhor eu me esconder Eu vou me esconder O que que é? O fusível É verdade Eu tava Eu tava esquecendo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo algo Eu preciso trocar O fusível Que vozes são essas? Pega Ele deve tá aqui Ele deve tá aqui Coloquei Será que dá pra ver? As câmeras Ele não tava aqui Parece que não Eu não tô encontrando O telefone Eu preciso desligar Ele vai saber onde eu tô Desliga Desliga Desliguei Que passos são esses? Eu tô ouvindo Ele tá aqui Desliga a luz Ele tá na porta ali Isso aqui é a coisa mais difícil Que eu já fiz na minha vida Calma Calma Ele vai Ele vai verificar Só que ele não consegue Me enxergar Porque tá tudo apagado Se a luz ficar acesa Ele ia conseguir me ver Olha o barulho da porta abrindo Ai Eu tô tremendo de medo O meu som pode dar muito alta Sai daqui Vai, 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 vai Some, some Vai embora Olha os passos dele Bacon O que ele fez com o Bacon? Bacon Ele pegou o corpo do Bacon Sai da minha casa Sai da minha casa agora Eu tô ouvindo os passos Foi embora Tá na hora Eu preciso acender a luz Ele entra por essa porta Eu preciso verificar as câmeras Tomara que o telefone não toque Onde é que ele foi? Será que tá Na parte de fora? Na Porta de entrada Ele tá na rua Ele tá na rua da minha casa Opa O telefone Calma Tá tudo sob controle Mas ele possuiu o Bacon Eu não sei Eu sei que eu preciso durar Até o final da noite Pra poder Descobrir o segredo Desse monstro Existe a fita secreta Que eu só vou conseguir desbloquear Se eu sobreviver A noite Eu vou trocar o fusível O mais rápido que eu conseguir Vai Vai Pega aqui E agora conserta Eu posso falar com esse É que esse Nubizinho Essa minifigura É o que minha mãe Me deu antes de morrer Pera aí Eu ouvi um barulho Será que ele tá aqui? Cadê? Cadê? Eu ouvi o barulho Câmera 2 Tá com problema Ele acabou Com a câmera 8 Que luz piscando Foi essa? Será que ele tá no porão? Tá piscando Tá dando tudo errado Para de tocar telefone Vai chamar a atenção dele Para aí Deixa eu ver Ele tá na sala de estar É melhor eu apagar essa luz Sabe? E partir pra cá Pra tentar me esconder Sai da minha casa Vai embora agora Pera aí Mas A sala de estar E acerta Eu acho que não é a sala de estar Eu acho que eu não preciso me esconder ainda Calma Deixa eu verificar A sala de estar é onde? A sala de estar Eu tenho que ficar de olho no corredor A sala de estar não é aqui A sala de estar é de boa Eu vacilei Eu vacilei Sai daqui Ele entrou O intruso Me encontrou Olha o que aconteceu com o meu corpo agora Eu posso olhar as câmeras E o intruso Ele toma o corpo dos jogadores Eu preciso sobreviver dessa vez O que ele foi fazer? Ele tava controlando o meu corpo Mas eu vou sobreviver pra descobrir o segredo da fita Dessa vez eu vou sobreviver e descobrir a fita secreta A fita que revela tudo Mas eu não acredito bem como você tá de volta Eu não acredito que confiei em você Pra cuidar do quarto O monstro me pegou Dessa vez eu vou ficar escondido pra sempre Se vira Betão do Botijão Como é que é? Você vai ser um covarde Tem certeza me ajuda? Não vou ajudar nada Eu vou é me esconder Agora não vai ser mais Betinho da Bisnaguinha E sim Betinho Salva Vida Eu já atendi o telefone Agora eu preciso cuidar das câmeras Eu vou ter que cuidar disso sozinho Ele já tá na rua O invasor já tá na rua O intruso Volta lá câmera Eu quero ver Ih Pisco Ele já tá na porta da frente da minha casa Mas Olha o barulho da ligação Que estranho É melhor eu verificar as câmeras Pra minha ansiedade Abaixar ele tá na porta da frente Sai daí É eu não sei se é bom ele sair Porque ele provavelmente vai querer vir aqui Ô Bacon Seu medroso vai ficar aí pra sempre Eu vou ter que me virar Deixa eu ver as câmeras E agora Ele já Causou um problema na câmera 8 Ela não tá conectada Eu não sei se ela Tem problema Ou se ele causou Tá no corredor Eu preciso me esconder Bacon dá um espaço aí Com licença É melhor Ficar aqui do seu lado Sabe Ó o barulho Ó o barulho Ele vai entrar na minha casa agora Tenho certeza Entrou Dessa vez eu tô preparado Eu tô tremendo Ele não pode acabar com o Bacon Se não Depois ele vai controlar o corpo Sai Coisa ruim Meu nível de ansiedade tá muito alto Vai logo Olha essa criatura Fecha essa porta Ele até tenta verificar Mas não consegue enxergar Vai Eu preciso ouvir A ansiedade tá muito alta Foi embora É a minha hora Já dá problema no telefone direto Mas é impressionante Deixa eu Arrumar o telefone Já arrumei E o Bacon vai ficar ali É impressionante Onde que ele foi parar? Será que ele saiu da minha casa? Parece que a câmera 8 já tem erro Olha o barulho Olha o barulho Será que deu problema nas câmeras? Nada no corredor Porão Não tem luz Câmera 2 Barulho Olha esse barulho Eu vou desligar aqui a ligação Já vou resolver isso Eu queria saber o que esse barulho quer dizer Eu tenho medo De dar problema no fusível Ele tá na porta da frente É na câmera 1 Como volta rápido, hein? Oh, folgado Bacon? Cadê o Bacon? Bacon? Ele tava Ele tava aqui Ele desapareceu Eu preciso verificar as câmeras O Bacon foi levado Eu nem reparei Onde que ele tá? O monstro tá na escada do corão Esse aqui é o olho dele Para que vocês não vão ligar pra cá, não Isso só chama atenção Ele com certeza tá seguindo pelo som do telefone Ele já não tá mais lá Olha o barulho que tá fazendo Olha o barulho que tá fazendo Deixa eu ver Câmera 2 Corredor Ventilação Tá dando problema na câmera do corredor É logo o corredor que ele usa pra entrar na minha casa Deixa eu ver Tá no corredor Ele tá atrás da minha porta Cadê? Se esconde Fica aqui Oh, eu não posso ficar muito tempo Porque senão minha ansiedade Ela tá aumentando muito Entra logo E vai embora A ansiedade não para de subir Ele entrou Era pra minha ansiedade triplicar Quando eu vejo ele cara a cara Isso... Isso é o que? É um monstro? Eu tô tremendo Sai daqui Vai procurar outra casa Vai Tem muita casa aí na vizinhança Ele tomou controle do bacon Eu sabia que o bacon não tinha sumido à toa E agora? Vai embora Vai embora daqui Ele tomou controle do bacon Eu vou sobreviver E eu vou descobrir a fita que prova tudo Mas primeiro eu tenho que ouvir a porta Cadê o barulho da porta? Eu não ouvi Eu não ouvi o barulho da porta Mas ele tinha saído Eu já parei o telefone Deve estar perto O telefone tocou bastante Ele tá na rua Sem vergonha Tomou o corpo do bacon Cadê? O que eu posso fazer agora? Pelo menos o fusível não deu mais problema Ele tá na porta da frente agora Porta da frente Hã? Sei Meu Deus Tá tocando telefone Eu pelo menos sou rápido aqui Eu já peguei a estratégia Desliga Vai pras câmeras Das câmeras Procura Câmera 8 com E Olha pra ele na escada Ele tá assim ó Na câmera Ah coisa linda né? E se ele vier pela Tubulação A tubulação fica aqui nessa parte E sempre que faz esse Somzinho é porque ele mudou de lugar Nada no corredor Nada na tubulação Quintal na verdade né? Problemas Problemas nas câmeras Ele tá na sala de estar Eu tava caçando essa Criatura horrorosa Ô bicho feio Onde é que você tá agora? Corredor! Já! Vai Apaga Aí não vai dar tempo Não vai dar tempo Fechei Ele tá cada vez mais rápido Eu tô escondido aqui A minha ansiedade tá descendo muito rápido Ele entrou Tá tentando na verdade Entrou Agora entrou E deve tá possuindo bacon Olha isso Eu tô tremendo Mas eu vou descobrir o seu segredo Só preciso durar mais um pouco Eu tenho certeza Sai daqui Eu vou abrir Agora ele Ele tá sem o bacon O que que você fez com o corpo do bacon? Vai embora Vai embora pra eu poder ligar a luz Vai embora daqui Eu tô ouvindo os passos Fechou a porta É minha chance Acende E verifica as câmeras Ele deve estar na rua Ele saiu daqui O caminho que ele tem que fazer Passando o corredor Eu tô ouvindo um barulho tipo ventilação Que coisa estranha Será que ele tá andando pela parte da ventilação? Aqui é o quintal da casa A câmera toda hora tá com problema, meu Olha pra isso Não consigo ver nada Como que eu vou... Deu problema! Não Como que eu resolvo isso? E agora? É problema no fusível? Problema no fusível! Eu não tava tendo nenhum Ah não Agora que o bicho tá mais louco que nunca Não! Vai! Não! É hora de tocar telefone! Desliga! Desliga! O fusível deu problema agora Cadê? Ele tá na porta da frente Para! Telefone! Ninguém aguenta mais O serviço! Telefônico foi restaurado Pera Essa é minha chance Eu posso... Eu posso ligar pra polícia! Eu consegui! Você é escoltado Mas o intruso permanece a solta O quê? O intruso conseguiu escapar da polícia Mas agora eu vou ver a fita A fita secreta foi desbloqueada Essa é a fita número 1 Essa é a primeira gravação do VHS solicitada pelo meu terapeuta Ele queria que eu gravasse isso para ajudá-los a estudar sobre a minha esquizofrenia Toda vez que eu entro na minha casa depois de um dia no escritório Eu costumo ver coisas Isso parece ser a história no começo Eu sinto como se algo estivesse vivendo nas minhas paredes Me dizendo coisas horríveis para diminuir a minha autoestima Meu terapeuta me disse para tomar a medicação usual Para me ajudar quando os episódios ocorrem Eles não funcionam Isso... Tá estranho Algo não parece certo E agora? Que isso? Eu tô... Eu tô em um lugar estranho Eu consigo me mover? Eu tô dentro de uma casa E eu acho que isso aqui é antes do invasor chegar Antes de todo o problema Eu tô em uma área estranha E eu consigo ligar a minha lanterna pelo menos Com a minha lanterna dá pra ver um pouco desse lugar Olha pra isso Tem uma porta vermelha Mas ela parece estar trancada A porta de trás também não funcionava O jeito é seguir por aquele corredor Aqui realmente não dá pra abrir O corredor fica nessa parte O que que me aguarda? Tem alguns quadros estranhos Mais uma porta que não abre Tá trancada Olha pra esse quadro Eu não consigo entender São várias folhas Mas a direção é aqui Onde é que eu vou chegar? Tem mais uma porta Mas provavelmente não vai dar pra abrir O que que... Ah! O que que tem aqui? É ele! O monstro! Sai! Sai! Ah! Ele me pegou Será que foi assim? O início da história? Esse foi o fim da fita Eu não consegui entender Ele tava na minha casa Eu tava suspeitando de algo estranho E pelo jeito ele já tava lá há um bom tempo speak now Eu na minha casa Eu não preciso matou Eu não faço o fornei Mas eu não sai Ele tava bem Foi um bom tempo Eu acho que é pendant E eu sei Mas não vai ter